Olá, muito boa noite, nesse clima dia 12 de junho está no ar o Caju dos Rafas edição número 45, 8 horas em ponto, a temperatura em 8 graus, fim de semana complicado para o Pacaju, Juventude no sábado perdeu para o Corinthians, placar de 2 a 0 e o Caxias nesse domingo perdeu de virada para o Marcinho Dias, placar de 2 a 1. Nesta semana também temos que comentar sobre, infelizmente, a violência que teve no Caxias do Sul na última quarta-feira, complicadíssimo, o Juventude nesse jogo, nessa briga com o Juventude contra o Atlético Paranaense, o Juventude saiu derrotado também de virada 3 a 1. Rafael Zorane Vargas, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite, Rava, loves in the air, nessa data dos namorados, agora os nossos times não deram muitas alegrias para nós nesse dia dos namorados, viu? Ficou complicado, mas vamos lá, vamos lá discutir esse final de semana gelado da dupla, os namorados com o coração quente e os times de Caxias jogaram um balde de água fria e foi de nossa, sacada. Que momento! E ele, sempre apaixonado, Rafa Guberti. Boa noite, Flamengo Chego. Boa noite, Ivan. Nosso produtor sempre com uma surpresa, né? Sensacional. Boa noite, boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Prazer estar aqui com vocês essa noite gelada de domingo. Vamos lá. Vamos começando a falar sobre o Caxias que jogou hoje. Tomada, o que aconteceu com o Caxias que perdeu de virada para o Marcinho Dias? O Caxias estava vencendo 1x0 no primeiro tempo, estava liderando o grupo. De repente, o Caxias perdeu a liderança, perdeu o jogo de virada e agora o Caxias está em terceiro lugar. Pois é, eu não achei que o Caxias jogou mal hoje. Eu consegui ver o jogo, a maior parte do jogo eu consegui assistir. E não achei que o Caxias foi mal. No primeiro tempo, o Caxias foi bem, estava ganhando, podia até ter ampliado o placar. No segundo tempo, também, o Caxias poderia ter no contra-ataque ter matado o jogo. Mas é aquilo que a gente fica falando aqui dos times da dupla Caju, falta um pouco de qualidade, plantel curto, bababá. Mas eu acho que um lance determinou o jogo, que foi quando o André se lesionou. Ali, quando o André se lesionou, o jogador do Marcinho Dias deveria ser expulso naquele lance ali. Ele agrediu o André, ele chutou o André, o André estava no chão, com a bola já. Daí, o que acontece? O André é substituído, entra um goleiro. A gente sabe que um jogador de linha entrar frio é uma coisa. Agora, o goleiro entrar frio num jogo é totalmente diferente. Tanto é que ele teria falhado nos gols e tal. Mas também não vou. O cara entrou faltando 20 minutos, um pouco mais, para o jogo terminar. Tanto é que no primeiro lance, depois que ele entrou, o Marcinho Dias tinha uma bola de fora da área. Claro, os caras estão vendo o goleiro estar frio, o goleiro não estar no jogo. E o Caxias acabou perdendo. Eu queria ter visto o Caxias mesmo contra os times que estão disputando a parte de cima, ou que estão tentando classificar. E o Marcílio tem chance de classificar, está com 11 pontos. É um time do Pingo, os times do Pingo são bem montados, são times propositivos. Mas, como eu falei, o Caxias não estava mal no jogo. Eu acho que foi uma circunstância. São aqueles jogos que um lance ou um fator determina o resultado. Eu acho que a lesão do André determinou. Não estou dizendo que, de repente, se o André tivesse ficado no jogo, o Caxias teria sido vencedor. Mas, se o jogador do Marcílio tivesse sido expulso naquele lance, que era para expulsão, daí as coisas eram diferentes. Tanto é que daí esse jogador que levou só o amarelo participou do primeiro gol do Marcílio Dias. Mas, assim, não achei que o Caxias jogou mal. Eu acho que foi essas circunstâncias do jogo. Jogar lá em Itajei não é fácil, contra o Marcílio Dias. O Marcílio Dias que precisava, a todo custo, ganhar. O Marcílio Dias que perdesse hoje, possivelmente, já não classificava mais. Mas, a questão foi essa. Eu acho que foi um lance isolado que acabou mudando a história do jogo. Mas, agora, embolou tudo de vez, né? No grupo do Caxias. O Caxias vai precisar ganhar do Cascavel no próximo sábado, no Centenário. É um jogo decisivo. O Caxias, no caso de uma derrota e de alguns resultados ali, pode cair até para quarto lugar e ficar... Os adversários ficarem muito próximos do Caxias. Mas, o Caxias tem que fazer valer o fator casa, o fator torcida. A direção do Caxias teve uma boa iniciativa. Colocou um lote de mil ingressos a cinco reais para acompanhante de sócio. Não tem desculpa para não ir. Cinco reais é muito barato, né? Para um jogo de futebol. E o Caxias vai precisar muito da torcida. Como eu disse, é um divisor de águas. Se o Caxias ganhar do Cascavel, se consolida, fica na segunda posição. Se não ganhar, daí pode ter aproximação dos outros times, perder colocação na tabela. Mas eu acho que, resumidamente, a história do jogo foi essa. Por exemplo, o TT, que a gente falou muito, estava sendo muito criticado. Não jogou. O Caxias melhorou. O sistema defensivo do Caxias, no primeiro tempo, foi perfeito. Não correu riscos. Controlou o jogo. E eu, sinceramente, estava convicto da vitória do Caxias hoje, lá contra o Marcílio Dias. Mas não tem, são fatores de jogo, né? Que a gente não tem como prever que o goleiro vai receber uma pancada, vai ter que sair e o goleiro vai, né? Mas, assim, apesar do resultado, eu achei que o Caxias foi bem. Não foi mal. E agora, sim. Agora vai ter um jogo importantíssimo contra o Cascavel. Esse jogo contra o Cascavel vai definir muita coisa para o Caxias no decorrer, nessa reta final de competição. Até hoje, nas entrevistas, falaram de reforços, né? Não sei se o Caxias vai reforçar o time para o restante da Série D. Eu gostei que o Thiago, a zaga do Caxias, ele acertou, né? Ele encontrou um jeito de jogar. Ele não deixou de jogar hoje. Algumas pessoas reclamaram, né? Que o Caxias teria recuado muito. Mas eu acho que também é a necessidade do outro time de ganhar, entendeu? Que daí vai naquele negócio, para o abafa, para o desespero. E foi isso que aconteceu com o Marcílio Dias hoje. Mas, como eu disse, não é bom perder, né? Perdeu. Não achei uma atuação desastrosa. E se naquele lance do André, o jogador do Marcílio tivesse sido expulso, eu acho que o Caxias teria sorte melhor no jogo. E, Guberti, essa derrota do Caxias para o Marcílio Dias complicou os planos Grenas ou não? Ou é muito cedo ainda para falar sobre isso? Não, acredito que não. Não, na realidade, estava uma emoção aí do pessoal Grenar aqui de cima, né? No intervalo. E depois eu vi que já meio que ficaram meio borocochô. Não, estava meio animado, depois ficaram meio borocochô. Mas, na real, assim, eu acho que está dentro de um normal, né? É muito parelho esse campeonato. Concordo aí que o goleiro, de fato, entrou frio e tal. Agora, tem uma situação que é a seguinte. Tem que ter uma paridade entre as divisões pelo seguinte. Esse lance que o Rafa está falando é um lance de expulsão, sim. Mas ele é um lance de expulsão por causa do VAR. É de praxe o juiz dar amarelo nessas confusões. Ah, não foi um soco na cara. Ainda mais na casa dos caras. Então, se tem o VAR, aí o VAR chama, o cara vê que foi uma agressão e expulsa. Então, a gente se acostuma, né? A gente já está vendo jogos e tudo que é jogo tem em VAR, a gente já olha uma agressão dessa expulsão. E, no entanto, existe ainda. Numa divisão tem, noutra divisão tem, no campeonato tem, na primeira fase do outro não tem. Então, isso tudo é uma confusão que eu acho que o Brasil já merece ser uma coisa mais organizada em relação a isso. O VAR tem que ser regra do jogo. Existe um campeonato da CBF e tem VAR. Tem que ter VAR. Porque, senão, a gente fica com essa coisa. É um lance de expulsão. Só que daí não tem VAR. Sabe? Então, a gente também está discutindo esse lance da expulsão porque a gente está acostumado a ver que agora o lance é assim, o cara chama e o cara é expulso. Sabe? Então, essa disparidade eu acho péssima. Em relação a... Claro, a gente vinha falando que, de fato, é o primeiro teste mais forte do novo treinador do Caxias. E, seja por falha do goleiro ou não... E a primeira derrota, né? A primeira derrota. No primeiro teste mais forte, vamos dizer assim, né? Que é fora de casa e tal. Agora, o que eu venho falando já há algumas semanas é o seguinte. Hoje, o Caxias estaria pegando o Paranaclube. E isso é uma fria. O Caxias, então, é... Claro que não dá para jogar com regulamento embaixo do braço. De repente, é até melhor ficar em quarto do que ficar em terceiro. Não é assim que a coisa funciona. Mas o Caxias teria que dar um jeito de ficar em segundo ou em primeiro. Porque o Paraná lá vai ficar em primeiro ou em segundo. O Paraná ganha as últimas três partidas no grupo. Então, assim, o Caxias é... Olha o... Nossa, mãe do céu! Meu Deus do céu! Quer dividir com a gente, cara? O que está acontecendo, tia? Eu acho que seria importante o Caxias ganhar esse jogo, de fato, do Cascavel para evitar de ter que... Para tentar ficar entre primeiro e segundo lugar para escapar do Paraná. Falando sobre a classificação da Série D, enquanto o Tomada vai se alimentando, deve estar com um monte de fome. Nona rodada, Cascavel 1, Juventus 0, Próspera 2, São Luís 2, Aimoré 0, Azulis 0, Marcelo Dias 2, Caxias 1. Líder, Azulis com 18 pontos. Em segundo, Cascavel com 17. Terceiro, Caxias com 16. Quarto, Aimoré com 14 pontos. Quinto, São Luís com 13. Sexto, Marcelo Dias com 11. Sétimo, Próspera com 5. Quarto e oitavo, Juventus com 4 pontos. Na décima rodada, no próximo sábado, tem Juventus e Marcelo Dias, Caxias, Cascavel, às 3 horas do centenário. No domingo, São Luís, Aimoré. E na segunda-feira, Próspera e Azulis. É isso que eu falei. Eu digo e repito, né? Vai ser o divisor de águas esse jogo contra o Cascavel. Porque pode dar uma embolada legal no grupo ali. Vamos fazer assim, ó. O melhor cenário, o Caxias ganhando, claro, passaria o Cascavel e tudo mais. Vamos só considerar, tipo, até o empate do Caxias com o Cascavel. Se o Aimoré ganhar do São Luís e o Marcírio ganhar, já se aproximam do Caxias. Né? Daí fica... Qual é o problema disso? Dá uma sobrevida pra esses times e eles vão jogar contigo com sangue no olho pra tentar classificar. Entendeu? Então, é fundamental. Eu não gosto do termo obrigação, tá? Eu não gosto do termo obrigação. Mas seria de fundamental importância se o Caxias ganhasse do Cascavel. Daí daria uma tranquilidade legal pro Caxias. Até porque o Azulis vai pegar o Próspera. Né? Então, acredito que o Azulis ganhe do Próspera. E, se eu não me engano, o Marcírio Dias pega o Juventus. Isto. É. O Marcírio Dias pega o Juventus. Então, eu acho que o Caxias precisa ter um foco total nesse jogo. Barateou o ingresso pra torcida aí. A torcida tem que ir, tem que apoiar. Não vai ser fácil o jogo contra o Cascavel. Apesar que hoje parece que no jogo contra o Cascavel, o melhor do time do Cascavel foi o goleiro. E daí isso já sinaliza alguma coisa. Mas ganhou o jogo de 1x0. E tem que ir pra cima. Sobre o lance, a grande reclamação é que o Bandeira teria chamado o juiz e dito, ó, o jogador agrediu. Né? Essa foi uma reclamação. Eu não vi o lance. Eu vi o lance. Mas não vi essa do Bandeira falando. Tanto o técnico, né? Mas mais o gerente de futebol do Caxias disse que o Bandeirinha tinha alertado o juiz. Foi uma agressão. Mas o critério do juiz foi o cartão amarelo. Aí daí é que nem aquilo que o Rafa fala. Seria ideal ter o VAR na Série D? Seria ter em todos os jogos, né? De competições nacionais. Tem um custo e não vai ter. Se tiver VAR na Série D, vai ser nas decisões de acesso. Agora vai ter... Não, não. Até eu acho que nos jogos ali que decidem em acesso, pode ter, né? Porque daí são quatro jogos e tudo mais. Mas agora não vai ter. O Caxias tem que saber também que a competição é assim, que os juízes desses campeonatos são mais caseiros, né? O cara vai expulsar o jogador ali. Não expulsa, Rafa. A menos que seja uma agressão na cara do árbitro. Assim, o cara não expulsa. Se fosse uma coisa muito esclarecida. Porque também me pareceu... Num primeiro momento, eu achei que foi uma disputa de bola. É, não foi descarado. Depois, quando eu vi o replay, não. O André já estava com a bola e o cara foi lá e meteu o pé no André. Mas quando tu viu no replay, Rafa, o juiz não teve replay. Claro. Aí é que tá. Então, eu não esperava que o juiz fosse expulsar o jogador do... Depois ficou essa reclamação. Mas foi alertado pelo auxiliar. É, aí é que tá. Mas é que o Rafa falou. Não muda nada, gente. Gente, o cara ser alertado pelo auxiliar é uma coisa. O cara ter que olhar lá o lance é outra. É outra. Aí a gente fica supondo o que o Bandeirinha falou. Aí a gente já tá ouvindo a palavra do pessoal do Caxias, que com todo respeito, mas também já tá dando uma justificativa pra derrota. Então, tipo, se o juiz falou ou não falou, o Bandeirinha falou. Eu achei interessante ali que o gerente falou, que é o seguinte, né? Foi expulso o jogador do Caxias, eu acho que foi o Dumas, que foi pegar a bola lá no... A bola que tava com o pessoal do Marcelo Dias. Quando ele foi tirar a bola do cara do Marcelo Dias, o juiz expulsou o Dumas, porque seria, tipo, uma agressão. E naquele... Daí ele falou dos critérios. Mas, cara, se não tem critério nem na Série A, imagina numa Série D. O critério na Série D é, tipo, se o time da casa tem razão. É isso aí. Mas, assim, ó, eu acho que o Caxias já tem que esquecer esse jogo. Claro. E já tem que focar no jogo contra o Cascavel. Resultado normalíssimo, já foi, vamos adiante. Vamos adiante. E outra, não jogou mal. Não achei que o Caxias jogou mal. Não achei que o Caxias foi mal, não achei que teve retranca. Olha, era um jogo de um time que pode se classificar, que tem um bom técnico, que é o Pingo, e que faz o time jogar bola e é muito propositivo. Então, ah, mas aí o goleiro falhou. Bom, é do jogo. Eu não vou culpar o goleiro para um jogo. Caxias ganhou do Marcílio aqui com uma falha do goleiro. Goleiro também. Então, isso aí é do jogo. Agora é o seguinte, ó. Foco total no Cascavel. Três pontos. E a força da torcida do Caxias nesse jogo aí. Acho que o Caxias tem condições de botar nesse jogo mais de três mil pessoas. Cara, é o seguinte, ó. Cada sócio pode comprar lá um ingresso no primeiro lote a cinco reais. É hora do sócio lá. Cara, compra lá dois ingressos, três. Distribui para os seus amigos, distribui para quem não é sócio. Porque o Caxias vai precisar muito da força da torcida para conseguir essa vitória e ficar tranquilo na tabela. E eu estou dizendo. Apesar da derrota, o time do Caxias estava muito bem armado. Criou situações para ganhar o jogo. E acredito, e ainda acredito, que esse ano é para o Caxias subir. Subir. A Série D está nivelada assim, ó. Muito para o baixo. O Paraná hoje perdeu em casa para o Cianorte, de 2x1. Tu vê, o Paraná, que mesmo assim, claro, está lá cinco pontos do quarto colocado. Mas perdeu. Então, eu acho que o Caxias pode ter uma sorte melhor nessa Série D. E a vinda do Thiago pode ser um diferencial. Porque ele, assim, o que falta no Caxias é qualidade. Porque o Caxias hoje, treinado por ele, no que eu vi hoje, do jogo de hoje, o Caxias está bem organizado e bem montado. O Caxias jogou com o André Lucas, depois o Matheus Aurélio, Marcelo, depois o Bruno Leite, Wesley, Rafael Dumas, que foi expulso, e Rana Siqueira, Marlo, depois Amaral, Davi Lopes e Diogo Sodré, Igor Larto, também Diego Matias, depois David, e Batista, depois Giovanni Gomes, técnico Thiago Carvalho. Rafa, Gubro e o Caxias jogando bem. Agora tem seu foco total no Cascavel, virar a página. É, final de campeonato. Tem que começar agora. Agora começa o mata-mata do Caxias. Assim, porque esse jogo contra o Cascavel e contra o Azulis é... Eu vejo mais como um teste de fogo, assim, para ver se o Caxias está com fôlego mesmo ou não. Eu acho que esses jogos aí são... A torcida tem a obrigação de botar uma pressão lá para já aproveitar para fazer um treino aí para a hora do mata-mata. Eu vejo que é... Começam as decisões do Caxias já na próxima rodada. O Alessandro Seben, boa noite, Rafa e Ivan. Fim de semana terrível. Já tinha mandado fazer uma camiseta. Segue o líder. Os dois aqui de cima também. Ele complementa. Não sei se goleiro entrou frio ou é um pé frio mesmo. Seria um pé frio o goleiro ou não, Tomada? Não, cara. Bah, eu acho que goleiro, cara... Tanto é que, olha só, é tão diferente o goleiro que ele aquece diferente de todos os outros jogadores, né? Ele tem um aquecimento especial para ele. Ele não teve esse aquecimento, né? O cara teve que entrar. O cara entrou frio, cara. E outra, num cruzamento, tem o tempo da bola, de tu sair. É um horror. É um horror. Eu não vou botar na conta dele. Agora, bom, daí no próximo jogo ele vai lá e toma dois. Bom, daí isso é diferente. Mas nesse, cara, nesse não tem como botar na conta do goleiro. Concordo. Jorge, essa frase é para ti. Fabrício Colgueto, boa noite. Vai cair o papo. Grande, Fabrício. Senti falta de ti domingo passado. Não te vi por aqui, cara. Tu aparece só de vez em quando, né? Tá bom. Vamos lá. O Alessandro... Seja bem-vindo. Vi os comentários do jogo do Cascavel. O melhor em campo foi o goleiro do Cascavel. Salvou três gols e só no final eles ganharam de um a zero. Aqui no Centenário tem que apoiar até o fim. Isso mesmo, a tomada. Apoiar do início ao fim. Quer falar alguma coisa, Gubertinho? Não, só dizer que essa frase final eu concordo. Aqui no Centenário tem que apoiar até o fim. Concordo. Agora, o comentário anterior, embora eu concordo que seja verdadeiro, quero lembrar que o André já foi melhor em campo do Caxias umas três vezes e eu falei, se o goleiro está indo bem, tem um goleiro bom. Então, o futebol são dez na linha e um no gol. Se o goleiro é o melhor em campo, a gente tem que elogiar o goleiro. Porque se o goleiro vai mal, a gente está falando aqui que o Caxias perdeu por causa do goleiro. Então, esse cara ganhar é por causa do goleiro. Então, faz parte do jogo. Tem um bom goleiro, que bom para ele. No jogo contra o Marcílio Dias no Centenário, o melhor em campo foi o André e o Caxias não de três a um. É isso, é isso. Fé do jogo. O Alessandro e o Ivan, percebo que você está mais sério hoje. Talvez porque o teu time perdeu. Brincadeira. O Cogueto disse que perdeu ontem. O Reddana é Lúcia. Boa noite. Achei que o Caxias não fez um mau jogo. Acho que foi o melhor jogo fora de casa até agora na Série D. Uma pena ter perdido. Mas vamos em frente. É ganhar do Cascavel. Se o Regis falou, está falado porque o Regis entende muito de futebol. Alguém tem que me dê nessa live de futebol. O Carlos Cappellini desejando uma boa noite a todos. Agora, é impressionante isso na tomada. Como o Caxias está em uma boa fase com esse técnico. Jogando sempre bem. Apesar da primeira derrota hoje para o Marcílio Dias, mas está sempre bem o Caxias. É, mas aqui daí é uma série de fatores. Eu já falei isso. O Thiago quer estar no Caxias. Era diferente do outro técnico. E isso reflete no vestiário. O jogador sente, cara. Ele tem cupo na mão? Hã? Acredito que na mão? Sim. Olha só. Tanto é que ele tirou o Salles, que é um dos líderes do grupo do Caxias. Ele colocou no banco. E o Caxias continuou jogando bem. E a zaga do Caxias está bem. Então, ele teve personalidade para enxergar também. Olha, o Thiago Salles não é o estilo de zagueiro que eu quero jogar. Ele botou uma outra dupla de zaga. E tudo resolvido. Não escutei mais nada. E no Caxias, uma coisa que está legal também é o seguinte. É a segunda ou terceira live que a gente está falando só de futebol no Caxias. A gente não está falando de outro assunto aqui. E isso também é um bom sinal. Que agora as coisas estão focadas para o dentro de campo. Agora nós temos um técnico. Esse é o técnico que vai até o final da Série B. O grupo é esse. Pode reforçar? Cara, de reforços eu sempre digo a mesma coisa. Reforço, cara, é que nem numa empresa. Tu vai deixar de contratar um bom funcionário? É mesmo uma coisa de um clube de futebol. Se tiver a oportunidade de fortalecer o teu time e tu não vai fortalecer o teu time, vai. Daí, claro, acho que a questão ali no Caxias é outra, financeira. Enfim. Mas a gente só está falando de futebol. O técnico é um técnico que, pelo jeito, ganhou o grupo e está bem nas decisões dele, na forma de jogar. E hoje teve um percalço e perdeu. Não é uma coisa assim... Nossa! Caiu a casa porque ele perdeu. Até vi que a torcida lá no... Que estava lá do Caxias, no estádio, começou a cobrar a Série C obrigação. Eu acho que é exagerado. Perdeu para um time que pode se classificar, que tem um bom técnico e que estava no desespero. Pronto, era isso. O Alessandro, temos três jogos em casa e dois fora, Aimoré e Juventus, fazendo o dever de casa, ganhando um fora ou empatando as duas. Fora é só alegria, Guberti. Acho que aí é campanha para a liderança. Se o Caxias fizer 10 ou 11 pontos aí, dificilmente alguém vai fazer mais do que isso. Concordo com a... Seria excelente, acho que seria excelente. Ah, também. Também. Outra, se ele ganhar do Azures e do Cascavel, que estão na frente dele hoje, é bem provável que no mínimo em segundo lugar ele classifica. Né? Agora o Caxias tem, se eu não me engano, Azures, Cascavel e São Luís em casa. Digo mais, se o Caxias ganhar as três partidas que ele tem em casa, mínimo segundo. É o que eu acho. Se fizer mais um pontinho aí, já era. Já era. Oito horas mais vinte e sete minutos, temperatura começou a cair aqui na Sarra Gaúcha em sete graus. Guberti, vou falar agora do Juventude, mas a gente tem que começar nesse início da página do Juventude, falar, infelizmente, sobre o que aconteceu na última quarta-feira, os incidentes, os atos de violência, briga, pancadaria entre torcedores, tanto do Juventude como do Cláudio Paranense, nos arredores de Acone e com pessoas feridas. Primeiro de tudo, quero dizer que todos nós aqui temos família, né? E eu, nesse dia, ia ter uma apresentação da orquestra ali no intervalo, que acabou não tendo em virtude da confusão. E eu cheguei no estádio com a minha mãe, com a minha filha, com a Tita e com a minha irmã. Eu estava acompanhado de quatro mulheres e nós chegamos uns dez minutos depois da confusão, graças a Deus. Então, cara, não cabe mais. Estamos em 2022, isso não cabe mais. Só para dizer, a confusão não se deu nos arredores do estádio. Ela se deu na frente da sede da Mancha Verde, com torcedores adversários ali. Estou querendo defender a torcida do Juventude? Não, de maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei responsabilidade de quem, mas essa confusão, ela aconteceu em virtude da Brigada não estar ali. Porque não tem cabimento, e aí eu não posso fazer juízo de valor, que eu não sei quem é que deveria ter avisado. Eu não sei quem é que deveria ter avisado, se o Atlético tem que pedir, se a Juventude tem que pedir, se é o Fanate tem que pedir a Mancha. Mas não pode acontecer de ter encontro de torcidas em 2022, gente, na frente do portão dos associados do Juventude. Não pode ter torcida adversária ali. E aí eu vou querer que a torcida adversária tenha bom senso de não ir ali. Não, precisa a Brigada. Até porque a gente sabe que Brigão só respeita a polícia. Brigão não respeita a polícia. Não, aí eles respeitam. Tu bota lá uma polícia, lá um pessoal fardado e tal, aí muda de figura. Agora, enquanto é só a minha camisa verde contra a tua camisa vermelha, os caras querem brigar, meu. Então, obviamente que essa confusão, que é um horror, ela só aconteceu em virtude da ausência da Brigada. E eu não sei de quem que é a responsabilidade, mas o fato, no meu entendimento, é muito simples, é esse. Se a Brigada estivesse onde ela está, quando tem um caju, quando quer ali na frente do portão principal do Jacone, que separe as torcidas, nada disso teria acontecido. Então, esse tipo de fase não pode acontecer mais. É triste esse comentário do Gubert, não pelo teor, mas pela situação, porque eu já vi jogos com lona preta, sempre uma torcida da outra. Então, e agora esse ato de violência na camada é cada vez pior, por incrível que pareça. As pessoas deveriam estar mais evoluídas, mas parece que ocorre o contrário. Cara, eu tenho até medo de falar o que eu realmente penso nesse tipo de coisa. Vamos ver a gravidade do assunto. O Rafa acabou de dizer que estava indo com a filha, com a mãe, com a filha, com a mãe, com a Tita e uma amiga. Com a minha irmã. Com a irmã dele, tá? Vamos considerar, cara, que um foguete daqueles... Pegue alguém. Tu tá entendendo? Eu acho, agora, daí, eu começo a ficar brabo. E a questão é a seguinte. É tão estúpido esse tipo de coisa. É tão irracional. É tão... O meu termo é selvagem. Porque é um... É futebol. Daí as pessoas dizem assim. Ah, mas não é só futebol. Pra essa situação, é só futebol, cara. Já repararam que... Ó, era cinco da tarde. Primeiro, cara. Cinco da tarde. Veio um monte de gente. Não trabalham. Porque não é, tipo, Caxias. Clorizacunha, né? É, tipo, Paraná. Ah, Rio Grande do Sul. Saíram antes, bem antes, pra vir pra cá. O que é que você me dizia, esses caras que vêm pra cá? Porque se o cara não trabalha, todo mundo meteu um atestado pra ver o jogo. Ou lá no comércio do Paraná, todo mundo liberou, na indústria, pros caras virem pro jogo. Não é que não. É a gente que é liberada pra vir pro jogo. Daí o cara vem, em horário comercial. Cria um tumulto, certo? Só que tem as pessoas, cara, ali, do comércio de Caxias. As pessoas que estavam transitando pela rua. E, geralmente, nesse tipo de situação, sempre sobra pro inocente, né? Vocês já repararam que sempre sobra pro inocente. Esses caras... Até porque o inocente não vem preparado pra uma guerra. Ele tá vivendo a vida dele normal. Cara, eu nem sei. Quer dizer, estragam o esporte que eu amo. Sabe? Porque eu gosto de comentar do gol, da defesa, da vitória, da derrota, não sei o que. E a gente tem que ficar comentando de um ato de violência, de um bando de barbado que não deve ter nada pra fazer da vida. A não ser botar a camiseta de uma uniformizada e vir aqui, numa outra cidade, criar um tumulto, um transtorno. O Rafa me falou uma coisa essa semana e é bem nessa. Não existe santo nessa história, né, cara? Não existe santo nessa história. Não existe lá... Teve até o caso do cidadão que foi parar lá no Hospital Geral. É porque eu já tinha recebido a informação que ele tinha morrido, né? E não... Essa informação, ela foi por isso que cancelaram a apresentação da orquestra, saiu na imprensa, né? Foi a Brigada, deu essa informação. Eu vou falar sobre isso, se me permitir, tomada aí. Vamos lá, vamos lá. Essa informação, inicialmente, tinha saído pela Brigada Militar. Eu tava ouvindo a Rádio Caxias nesse momento, pois eu tava no trabalho e logo após o trabalho fui pegar a informação do jogo. E, segundo a Rádio Caxias, até o Bruno Muck que falou isso, que teria sido da Brigada Militar, partida da Brigada Militar. Só que, posteriormente, essa informação foi negada. Até agora eu não tenho um nome de quem negou essa informação, mas daqui a pouquinho eu passo essa informação do Tenente Coronel Emerson Birajara. O Tenente Coronel Emerson Birajara. Eu entrei em contato com ele, posteriormente, pra saber sobre a veracidade dessa informação, se havia ou não mortes, pessoas feridas no jogo, nesse confronto. E ele me falou que essa informação acabou saindo. Não sabe de quem partiu essa informação, mas, infelizmente, pelo que a gente tá acompanhando, foi da Brigada Militar. Só que ele acabou negando essa morte. Ainda bem, só que ele confirmou que haviam duas pessoas feridas. Foi acontecer, oficialmente, duas pessoas feridas e, se não me engano, cinco pessoas foram presas. Tudo errado. Tudo deu errado. Até a informação deu errado. O que é, tipo, menos prejudicial pra todo mundo, que é uma informação. Aí cancelaram a apresentação da orquestra por isso. Porque a orquestra se apresentou antes do jogo ainda, que tinha alguns temas instrumentais e tal, e teria uma apresentação no intervalo. Pouco antes do jogo, veio essa informação desse óbito. E aí o marketing do Ju, no meu entendimento, corretamente, achou que não haveria clima pra festa e tal. E acabaram cancelando, que eu concordei imediatamente. Mas aí, depois, quando saíam... Eu fiquei sabendo em casa que não tinha morrido ninguém. Graças a Deus, né? Lógico. Então, deveriam ter cancelado o jogo também, né? Se tivesse... Mas aí é... Aí é complicado. Aí é outra espera. Não, mas... O marketing não tem esse... Não, claro. Não, não. Mas eu tô dizendo o seguinte. Se tivesse realmente morrido alguém num evento... Bom, daí se cancela o jogo, né? A gente tá falando de um óbito de alguém. Clima, né? Cara, em 85, morreu 100 pessoas na final da Champions League. Os caras fizeram o jogo igual. 92, na final do Campeonato Brasileiro. Caiu uma arquibancada, morreu metade da galera. A galera pondera que é melhor fazer o jogo do que ter que evacuar a galera que já tá. Tem uma série de coisas, né, Rafa? Os caras... Mas daí é difícil, né? É difícil. Não, eu entendo o que quer falar. Mas a coisa é bem ampla, né? Não, não. Não tô dizendo que é o Juventude que tem que cancelar. Quem tem que cancelar um jogo como se fosse dessa é a própria CBF, né? Dizer assim, ó... Mas a CBF não tá cancelando nem o jogo que é abaixo da água, graças a Deus. Tem o aquático, né? Graças a Deus. Não, é, mas... É que tá. Só que, cara, esse ato que você vai gerir... Eu... Ontem eu fui assistir aqui A convite de uns amigos meus da diretoria do Inter Eu fui assistir o jogo do Inter com o Flamengo Aqui em Porto Alegre E... É longe na tua casa, né? Muito longe Daí, o esquema é o seguinte, ó... Botou a camisa? Não, jamais Eu ia com a jaqueta do Caxias ao jogo E minha esposa dizia assim Calma Vai tirar E tu vai tirar e tu vai com uma outra Que tu vai arrumar confusão Mas... O Flamengo, né? É o seguinte Tinha todo um esquema de segurança Assim, porque a parte do Flamengo tava lotada Tava lotada, né? Então tinha todo um esquema de segurança Agora Com esses jogos de Série A, né? Que tem essas torcidas organizadas Que são fortes Que são, às vezes, subsidiadas até pelo clube Enfim, e tudo mais Tem que ter um esquema de segurança prévio Por esse tipo de coisa Ah, a torcida chegou às 5 da tarde Exatamente O jogo era às 7, não? Sete O jogo era às 7 Bom, o esquema de segurança Tu vai ter que fazer antes disso, né? Claro Esperando que fossem feitas As portões abriam às 5, né? Tem que monitorar Tem que saber onde é que esses caras andam Não, exatamente Isso aí tem que ser comunicado O erro de inteligência da polícia, né? Opa Vai chegar aqui tal hora Bom, já tem que estar todo mundo aqui Até pros caras não descerem, né? Como foram quase lá na frente do estádio Estavam na frente da série da mancha É na frente do estádio É na frente do estádio É, os caras desceram até a frente do estádio Então imagina, cara As pessoas de bem Onde tem bilheteria Onde tem bilheteria da torcida dos sócios do Juventude E a torcida, o Fanáticos, é uma torcida que vem sempre, cara Desde os anos 90, quando eu ia assistir no Juventude e Atlético Paranaense Na série B de 1990, 91 Esses caras já vinham E a entrada deles já era na São João Então isso é tudo cobra criado Os caras sabem onde é que é a entrada deles Eles vieram pra confusão Agora, se tem polícia, eles não veem Então, onde é que tá o erro? Vai querer exigir de quem gosta de briga que não brigue? Bota quem tá ali pra cuidar, pra não ter briga Tem outro detalhe, né? Que a torcida adversária Sempre a entrada foi por ali Sempre foi Não tem outro local do Jacolho pra te entrar Mas assim, ó Os caras são brigão, cara A questão é essa Não tô querendo ensinar os caras a serem queridos Não é isso Só que tem que saber que os caras são brigão E tem que ter o policiamento Se tem o policiamento ali Cara, vem a Gaviões da Fiel Veio ano passado a Gaviões da Fiel Cara, tem ali um camburão, um zalhaço ali na frente do portão Os caras não descem É simples assim Não, e tem conhecido nós que tava indo para o jogo E acabou voltando Claro, não Cara, assim, ó Eu não acho que a derrota do Juventude passa por ali, né? Nós vamos falar sobre o jogo também Mas o clima do estádio era um horror, cara Era um horror Foi pouca gente Porque a galera ouve no rádio Pô, morreu um cara, velho Sim Tu tá ouvindo na rádio que morreu um cara Tu não vai Tu não vai O clima dentro do estádio Aquela história Pô, teve um óbito Bah Eu falava com o pessoal Quer dizer, não, calma Isso não é normal Falei pra todos eles Lá, os músicos, meus amigos Isso aqui é a última vez que eu me lembro disso Faz muitos anos Um jogo Um cara perdeu a mão Cara, é assim, ó A galera tava com os olhos arregalados Quem não ia, não foi Quem tava na dúvida se eu não ia, não foi Eu vou ler aqui alguns comentários O Carlos Capelini Quando tem em Caju, ali é cheio de brigadiano Exatamente Porque contra o Atlético não tinha essa indagação do Carlos Capelini Exatamente Acho que a brigada tinha um pouco de culpa, sim Porque podia pegar pessoas com família O Marcos Zercali A menos culpada é a brigada militar O evento é privado Porém, acredito que a equipe de inteligência da ABM cochilou O Jean Maziero Boa noite Boa noite Será que as organizadas do Ju Vai se prejudicar ou não? Mas contra o Flux Cheguei bem cedo, às 9 horas Já tinha a brigada militar Pois é, aquele comentário Esse é um evento privado Mas então a juventude deveria ter seguranças ali, Marcos? A brigada militar Ela está em todos os jogos do Juventude e do Caxias Não, mas é que existe uma discussão Não, mas é que existe uma discussão E... É maior, né? O assunto é maior É, daí a gente vai entrar numa outra série É, mas é só... Tem uma corrente do pessoal que diz assim, ó Que o jogo, na verdade, é um evento que seria privado Tudo bem E daí quem deveria garantir a segurança Mas a questão é a seguinte, ó Que estaria retirando a brigada militar das ruas Para cobrir um evento esportivo Sim, mas essa é uma outra discussão, Rafa É, não, não Eu só estou dizendo que existe essa discussão Agora, na verdade, não acontece isso Quem faz é a brigada Então a brigada deveria estar ali Mas é isso tanto que eu fui bem claro Quando eu falei Que é o seguinte Eu não sei de quem era a responsabilidade Se era o Juventude que tinha que ligar pedindo para a brigada Se era a Mancha Verde que tinha que avisar Se era os fanáticos que tinham que pedir escolta Ou se era a própria brigada que tinha que saber No entanto, pelo que a gente vê no futebol A brigada tinha que estar ali A brigada sempre está ali Senão vai dar problema sempre Se for ver se é evento privado Ele está, então, a segurança dentro do estádio É, é complicado E essa discussão foi na rua Exatamente Isso Eu vou dizer, eu vou dizer, ó E outra Daí a gente vai ter que criar um novo segmento no mercado Que é a segurança de estados de futebol Porque uma segurança privada numa situação dessas O cara não vai estar armado O cara não vai estar não sei o que Ele não vai conter Sim É, é, é É bem ampla a conversa É O resto da luz Estava passando de carro ali Bem próximo Quando estava acontecendo a briga Foram cenas de terror O Alessandro, você bem? Já foi organizada Vi as imagens E aquilo foi um terror Foguete para todo lado O Marcos Carle retorna Exato Isso é uma discussão maior A brigada chega duas horas antes Isso é verdade Só que a confusão foi cinco horas Faltando duas horas Para o início do jogo Tá, mas é que assim, ó, gente Se, aí, se os caras A brigada tem que estar antes da torcida Ou tem que fazer uma escolta As quatro e meia Tem que fazer uma escolta Eu não estou dizendo que é responsabilidade da brigada Só para deixar muito claro Mas se não, cara Toda a torcida de brigão O cara marca O jogo é às nove A polícia chega às sete Vamos chegar às seis Né, então Então essa história da brigada Chega duas horas antes A coisa Nós não podemos querer Pautar A malandragem Simplesmente Pelo que é o de praxe Se uma torcida está chegando Então esse negócio é o seguinte Tem que ter uma inteligência De alguém Para pegar os caras Em farroupilho E dizer Não, pode esperar Pode esperar A brigada só chega às sete Vocês só vão chegar lá às sete e meia Desculpa Cinco às cinco e meia Não pode agora Sabe? Porque senão Senão vai ser um horror Senão vai ser um horror sempre Gente do céu Olha, quase aconteceu Uma tragédia Infelizmente Daí tu vê pelos comentários Aqui, né Terror Infelizmente foi marcado Pelo terror Guberti Resumindo ali Juventude Atlético Paranaense Juventude perdeu De virado Para Atlético Jogou bem Mas não conseguiu Segurar o furacão É Jogou muito bem Em primeiro tempo E esbarrou Nas limitações Que a gente vem aqui Reiterando Todas e todas as vezes Um primeiro tempo Acho que dos melhores Primeiros tempos Que a Juventude fez No entanto Para fazer um gol É um parto Demora E fica esquentando o gol E fica esquentando o gol Daqui a pouco Consegue fazer um gol E para tomar um gol Não é o lance seguinte Primeira jogada Que os caras têm Um passe errado Alguma coisa A bola sobra no pé Do Pablo E aí o cara Olha para onde está o goleiro Olha como é que ele vai fazer Dá uma cavadinha Cara É cada enxodada Uma minhoca Será um horror Tanto que ontem Já misturamos os assuntos Mas outro Juventude Tomou um gol No Minuto de Silêncio Então assim É difícil É um campeonato O que eu estou vendo Posso misturar os assuntos Já ou quer falar Só sobre o quarto Segue o baile Pode falar Eu assim Vocês sabem que Eu e o Rafa Aqui nós somos Tirando o Evan Que é neutro Mas eu e o Rafa Nós somos apaixonados Pelos nossos clubes E assim A realidade é o seguinte Por mais que Cara Me estraga o final de semana O Juventude perde É ruim A gente sabe como é que é O cara que ama Um time de futebol Ele sofre Cara Isso interfere na vida do cara O cara fica A minha cabeça inchada Que saco Perder Só que é o seguinte Existe uma distância abissal Entre a Série B E a Série A Hoje Mesmo dentro da Série B Já existe uma distância abissal Se tu for analisar Que tem um G4 ali Que é o Cruzeiro O Grêmio O Esporte Recife E o Vasco Bahia Só dentro da Série B É Bahia Gente Aí tem o Brusque Na Série B E tem o Bahia O Grêmio Então é um horror Cruzeiro Bahia Vasco Esporte Aí o Juventude pega Aí o Juventude pega E consegue Assim com uma coisa Meio heróica Subir de uma Série C Para uma Série B E depois Para uma Série A A Série A É muito além Da grana Que se ganha mais Sabe O Juventude Com o orçamento De Série B Fazer Um time de futebol Tu consegue fazer Um time mais ou menos Parelho com os outros Entrar na Série A Com o orçamento Que o Juventude ganha Que parece Que é muito grande Em relação A Série B Em relação Aos colegas Da Série A É ridículo É ridículo Porque o que acontece Além de tudo Cara, o Juventude Tem 7 mil sócios Eu estou acompanhando Fortaleza está de lotado Estava assistindo Curitiba e Palmeiras Está de lotado O Corinthians e Juventude Ontem está de lotado Os caras vão no sábado Detalhe O Corinthians e Juventude Está lotado Botafogo e Juventude Está de lotado O Ju tem 7.300 sócios Então assim O Juventude está do tamanho Do Juventude É triste dizer isso Mas a gente tem que começar A entender isso Que eu vejo Que o Juventude É um time Que vai sofrer horrores Que eu vou acreditar Até a última rodada Que vai ter que ser Na superação Que a torcida Vai ter que abraçar junto Vai ter que dar Uma série de coisas certas Para o Juventude Conseguir o improvável Porque dentro do campeonato Do Juventude O Juventude está Em compasso de igualdade Com o Havaí E olha lá O Havaí E o Atlético Goianiense Vamos dizer assim Que ontem eu vi O Atlético Goianiense E Fluminense E jogou bola Para cacete No Maracanã Time veloz Time do Jorginho Então é muito difícil E a torcida Se a torcida abraçar Vai ser um horror Se a torcida não abraçar Não tem como É simples assim E se o Portugues Se o Portugues Venceu o Atlético Já se aproxima do Juventude Mas não vai vencer Porque está 0x0 43 minutos E 18 segundos Do segundo tempo Ela quase voltou Outra Vai lá fora O Alessandro Se bem Parabéns Gubert Pelo segundo lugar Na cascação geral Ops Olhei a tabela De cabeça Para baixo Olha Eu ainda Com toda essa dificuldade Eu prefiro perder Para o Corinthians Do que perder Para o Marcílio Dias O Jean Mazero Os caras chegaram De surpresa Claro Tinha planejado isso O que eu acho As viagens Das torcida organizadas Tinha que ter revista Nos ônibus Lá ainda E na frente E na frente do estádio Olha Os caras vieram De barra de ferro E vice-versa O Alessandro Se bem Será que chove Contra o Santos Tomara né Gubert Tomara que Fique abaixo Da água Aquele estádio Se bem que o Santos É o peixe Aí já não sei Vocês vai adiantar O Jonas Marrone Fez um textão aqui Vou ver se eu consigo ler Boa noite meus queridos Aconteceu o seguinte Eu estava chegando No mesmo horário Para fazer o credenciamento A torcida atlética Chegando de ônibus Já queria A entrada Dentro do estádio Mas daí As bilheterias Não estavam abertas Para a torcida visitante Então os torcedores Foram se dirigir Ao outro lado Do estádio Foi quando começou A confusão Mas daí Já não vi mais nada E só ouvi bombas Foguetes E até tiros Lembrando que As bilheterias Abriam às 5 horas Tanto para o Juventude Como para o Atlético Paranaense Está tudo errado né Está tudo errado Tomada E esse Juventude E Atlético Paranaense E Juventude Corinthians Eu concordo Com aquilo que o Rafa falou Eu senti o seguinte Da derrota Da derrota Para o Atlético Paranaense Eu acho que foi sentida Para o Juventude Sentiram Por quê? Estavam ganhando de 1 a 0 Estavam jogando bem Poderiam ter matado o jogo Com 2 a 0 E daí o que aconteceu? Tomou um empate no final Começa o segundo tempo O Juventude podia Ficar na frente de novo Do Atlético Porque estava jogando Melhor que o Atlético Daí tomou um segundo Daí desandou a maionese Daí dava para perceber Que não tinha mais organização Não tinha mais nada Sabe aquele negócio O cara leva um soco Em uma luta E fica desnorteado Era assim que eu vi O Juventude Mas eu senti Que nas outras Derrotas do Juventude Tanto por Cuiabá E tudo mais Eu acho que Essa derrota Pegou o anímico Do Juventude Eu assisti Um jogo contra o Corinthians Alguns pedaços Assim Principalmente no segundo tempo O Juventude Também não estava mal Até Chegou O segundo tempo Rafa Primeiro tempo Foi um horror Primeiro tempo Foi um horror Mas o segundo tempo O Ju jogou melhor Mas tu vê Olha só A gente está falando aqui E às vezes se torna repetitivo Que dentro do Jacone O Juventude Não joga mal O Juventude Joga bem O Juventude Cria Só que É o seguinte Para fazer um gol É tipo Tu mover uma Usina Hidroelétrica Para acender uma lâmpada Porque Vai 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 O Pique roubou vários gols Né Perde muito gol Perde muito gol Cara O que que acaba acontecendo Cara Tu não pode perder O Atlético Paranaense Não estava jogando nada Contra o Juventude No primeiro tempo Cara Uma bola O Pabllo Fez um golaço Assim É uma qualidade absurda Rafa Foi ali na minha frente Cara Foi ali na minha frente Eu estava ali nas sociais Exatamente De frente para o Pabllo Cara Ele recebeu a bola Que eu até acho Que foi um passo errado Do cara O cara passou Ao meio de calcanhar A bola veio Ele ia passar lá no meio da área E ele passou aqui Cara O Pabllo olhou para o goleiro Ele estava sem ângulo Cara E ele olhou para o goleiro E deu uma cavadinha Deu uma cavadinha A bola bateu no pé da trave Entrou É tipo É outro nível Então Então eu acho que Enfim Sentiu a derrota Cara Perder para o Corinthians Se o Palmeiras Perder para o Corinthians Dentro da arena É normal Se o Flamengo Perder para o Corinthians Então para o Juventude Vai ser Tanto quanto Eu só discordo Um pouquinho do Rafa Nessa situação Assim Tipo Ah Porque o Juventude A gente tem que entender O Juventude Sim De repente o Juventude Não tem o mesmo poder Que os outros times Têm Mas Eu acho Que o Juventude Pecou no seguinte O Gauchão Tinha alertado Juventude O Gauchão Tinha alertado Juventude Olha Não dá Mas o Gauchão É amostra Alguma coisa Não Mas Ivan Não estou dizendo que é Mas o Juventude Quase caiu no Gauchão Sim Então o negócio Estava errado Tu entendeu Sim A maior enganação É um Gauchão Né Mas assim A enganação Vem quando tu ganha Ah Olha só Foi Foi campeão O Grêmio Foi campeão Do Gauchão E foi rebaixado Depois No 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 O contrário Quando um time Do Juventude Que hoje é Série A Quase cai num Campeonato Gaúcho Né Daquele jeito que foi Eu acho que As medidas Que poderiam ser tomadas Assim Não foram as suficientes E outra Era o campeonato brasileiro Daí tu tem que olhar com outros olhos Daí eu não sei se é incompetência Não digo competência ou não Acertos e desacertos né Do gerente nas contratações Daquilo que também Noquilo que o Juventude investiu Se o Juventude não quer se endividar E tudo mais Agora Dá pra ver que algumas contratações O ano passado Algumas contratações foram pontuais E foram muito boas Tinha o Aquele volante do Atlético Mineiro Que Isso foi uma aposta né Rafa Que deu certo O Castilho O Castilho O Castilho O Castilho jogou bem o segundo turno O primeiro turno era um horror Porque ele fazia pênalti Em todo jogo Mas quem que o Juventude apostou No Campeonato Brasileiro Não Cara É assim Ninguém A questão é a seguinte Apostou no Edinho Apostou em caras que não deram certo ainda Ele deu certo O Castilho Mas assim O meu ponto é o seguinte Rafa Eu não tô querendo defender O trabalho do Barbarotti Longe disso Tá Eu sim Eu levo fé Cara Eu assim Quando o cara olha de longe E vê que Né Agora não é o caso Do Valtinho E do Pioneer né Os caras pegaram Uma barca furada Eu tenho que ser pelo menos coerente né Todo torcedor juventudista Ele tem que ser agradecido Pelo que ele viu Há poucos anos atrás E hoje Poder jogar uma Série A No entanto A realidade do Juventude No meu entendimento Rafa Assim ó Sabe por que A principal reforço de juventude É o Vitor Mendes Tá Vamos dizer assim né Vamos concordar O melhor zagueiro de juventude Sabe por que o Vitor Mendes Tá aqui Porque o Atlético não quis Só por isso Não conseguiu vender né Não conseguiu vender E não tem interesse Em ter o cara O zagueiro do Atlético É o Godin Cara O Godin É zagueiro do Atlético Mineiro Sabe Então existe Existe uma Agora sim Eu acho E foi dispensado né E dispensaram o cara Não 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 Mas pra tu ver o nível Que os caras estão Sabe O Flamengo O cara Pateu o Pablo Mari Perdeu o Pablo Mari Os caras Atrasam o Davi Luiz Cara Sabe é uma loucura Tá lá em cima a coisa Então eu ainda Eu acho que o Juventude Tem umas apostas Por exemplo O Oscar Ruiz Eu acho que é um cara Que é muito bom de bola Sabe Acho que ele é muito bom de bola Eu acho que o Jean Esse centro médio Que eles trouxeram agora É muito bom de bola Acho que o Rodrigo Soares É bom de bola Tem várias coisas ali No Juventude A questão é O Juventude Ele Essa austeridade ali Do Juventude Em relação ao orçamento Eu tô totalmente de acordo O Juventude Tem que ter um time Do tamanho dele Pra que a gente possa E Se mantém Ou não se mantém Porque é muito pior O Juventude Por exemplo Agora Eu já não mandaria O técnico embora Se ele tem zagueira Se ele tem contrato Até dezembro Cara vamos com o técnico Não Mas eu também não mandaria Fica com ele Eu não tô dizendo Mesmo que mais adiante Sabe Não não Eu ficaria com ele Pro ano que vem Eu ficaria com ele Pro ano que vem Esse ano até o final O Juventude Não pode errar Agora Tô jogando a toalha De maneira alguma O que eu acho É que agora Seu Elton Tem que relocar Tem que botar ali Num outro clube O Elton não joga É um bom jogador Mas não joga Acho que o Darlan Pode Vou pegar Desmontar O armáriozinho dele Que era uma aposta Que todo mundo Dizia que era uma boa aposta Né Rafa Não dá pra botar Na culpa do Barbarotti Porque quando anunciaram O Darlan Eu digo Bah Vai ser massa Não Então tem uns caras Que tu pode dizer Ó Vamos começar A liberar Essa folha De pagamento Pra juntar Mais um pouco De dinheiro E começar A dar uma reforçada Ali na metade Do campeonato O grande problema É que eu acho Que na virada Do turno O Juventude Vai estar com déficit Em relação ao que se esperava Que era 22 ou 23 pontos Que eu torço Pra estar enganado Mas tudo demonstra Que não vou estar enganado Que o Juventude Vai ter 19 Assim Sendo otimista Então Tem que ser Tem que ter uma Tem que ter cuidado Agora Pra não fazer loucura Porque se era pra fazer loucura Já passou o tempo Não dá pra ficar Agora Querer arriscar Que os caras Façam o segundo turno De libertadores Mas Tem que tentar Dentro dessa Dessa política Se olha Existe um planejamento De gastar mais um pouco Nessa janela E tem que liberar gente Pra gastar mais um outro pouco Porque com esse time Vai ser muito sofrido Muito sofrido A grande questão É a seguinte A gente chegou a sonhar Que a gente ia ter o Zarat No meio campo E a gente foi dormir Com o Zarat E com todo o respeito Mas acordou com o Chico Sabe O Chico tá jogando bem Em Guberti Não Mas A questão do Chico Tá jogando bem Demonstra Por que Que o Juventude Joga bem E não ganha No meu entendimento Assim com todo o respeito Nossa O Chico ano passado Fez o gol de pênalti Mas o Chico Ele é um operário Ali Ele não é Cara E assim O Marlon Pelo menos Essa primeira demonstração Ela confirma aquilo Que os meus amigos Que conhecem o Marlon Falaram Que o Marlon Não é o cara Que vai dar o toque De qualidade Que o Zarat Daria Sim Sabe Então assim O Chico Ele é um cara Eu acho o Chico útil Ano passado Saiu uma enquete Na Rádio Caxias Ah Renovaria com o Chico ou não Eu fui lá Cliquei Sim Por quê? Porque o Chico é um cara útil Ele é um cara útil Um cara que tá ganhando De 1 a 0 Bota ele Ele prende a bola Sofre uma falta De vez em quando Eu acho uma assistência É um cara que vai Recompor sempre É um cara que vai Se dedicar sempre É um cara que o jogador Do lado vai olhar E vai dizer Esse cara tá correndo Vou correr também Ele é um batalhador Agora Esse cara Se ele é a referência Aí significa Que o elenco tá fraco Vamos à classificação Da série do Brasileirão Rodada número 11 Começou no sábado Corinthians 2 Juventude 0 Santos e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Santos Ficaram no 1 a 1 Fluminense 0 Atlético Mineiro 2 Cuiabá 1 Rédio Bramantino também 1 Inter 3 Flamengo 1 Esse jogo tomada Com o Peu no Beira Rio Nesse domingo São Paulo 1 América primeiro 0 Goiás e Ceará Ficaram no 1 a 1 Coritiba 0 Palmeiras 2 E já finalizado Fortaleza 0 Atlético Bramantino 0 E amanhã Encerrando a rodada Tem Botafogo E Havaí Às 7 horas da noite Classificação Em primeiro Palmeiras com 22 pontos Segundo Corinthians com 21 Terceiro São Paulo Com 18 Quarto Colocado Internacional Também com 18 Em décimo Sétimo O Cuiabá Com 12 Décimo Oitavo Havaí Com 11 Décimo Nono Juventude Com 10 Fijás Colocado Fortaleza Com 7 pontos Lembrando Terça-feira Tem Juventude Santos Às 9 Meia da noite No Jacone O Santos Que está em décimo Com 14 pontos E no sábado Tem Juventude E também Aliás no domingo Tem a Tricuanense E Juventude Às 6 horas No Jacone A Tricuanense Está em décimo Quarto Com 13 pontos Esse jogo é fora Eu acho Do Juventude Atleta Goianense É fora de casa Fora de casa No Jacone É no Jacone Comentou no Jacone Desculpa Atleta Goianense E Juventude Jogo fora de casa Isso E depois o São Paulo Fora É um horror Esse campeonato Esse campeonato Ele é pesado Pra caramba É pesado Pra caramba Mas assim Vamos lá Esse jogo do Santos Acabou o empate Sim Paranaense Fortaleza Acabou o empate E o Juventude Cara Ele vai ter que Vai ter que Inventar Desculpa te cortar Atlético Goianense E Juventude Pelo site da CBF É sábado Às 4 e meia É o que eu sabia Também É o horário Que eu sabia É que no Globo Esporte Está domingo Às 6 horas A resposta da CBF Agora É no sábado Às 4 e meia É sábado Às 4 e meia Mas é isso aí O Juventude Vai ter que inventar Umas coisas Ano passado O Juventude Tomou 3 Do Atlético Paranaense É isso aqui Só que o Juventude Meteu 3 no Santos Vamos ver É difícil Cara Todo jogo é um horror Mas vamos lá Vamos lá Vamos acreditar Eu estarei lá Certamente E vou acreditar Sempre Vai ter orquestra Não sei te informar Não sei te informar Ainda não sei Comentou alguma coisa Tomada Não Eu escutei Eu escutei Esses dias Uma entrevista Do Barbarotti Falando agora O que tudo indica Não estou afirmando Mas o que eu entendi É que sim Vão desembarcar Reforços Aí no Juventude Quando abrir essa janela Não vão jogar toalha Assim Tipo Não Vamos Vamos Que temos Até o fim Não Não pode Eu acho Que eles vão Eles vão Sim atrás De reforços De repente Já tem gente Até contratada Só esperando Para vir para cá Abre a janela Mas seria importante O Juventude Não inviabilizar No primeiro turno Sabe Se acaba o primeiro turno O Juventude Está com 15 pontos Por exemplo Eu já cancelava tudo Não vamos fazer 30 Esperar fazer 30 No segundo Que cara Aí ia começar A apostar muito alto Aí não mais investimento É um gasto Aí é gasto Sabe Vamos trocar o técnico Vamos trazer o Abel Ferreira Para treinar o Ju Não adianta Sabe Tem que fazer Uma campanha Satisfatória Ainda tem jogos O Juventude Tem que começar A se superar agora Sabe Não dá para deixar Tudo para o segundo turno Achar que cara Porque o futebol Por mais que o Juventude Se reforce Ele ainda assim Ele vai estar Muito inferior A alguns Tuas Isso aí é óbvio Uma coisa que pode Contribuir para o Juventude Agora No segundo turno São essas copas Aí Libertadores Sul-Americana Copa do Brasil Porque os times Vão estar envolvidos E de repente Vão poupar jogadores Em jogos Contra o Juventude O Juventude Pode se utilizar Disso Pode se utilizar Disso Não acredito Que um jogo Que Por exemplo O Atlético Mineiro Tem uma decisão Tem uma decisão Na quarta-feira Na Libertadores Joga com o Juventude Que ele vai jogar Claro Daí o Atlético Mineiro Tem dois times Palmeiras Tem dois times Mas os outros Os outros times Que não tem Todo esse investimento Que tem Menos investimento E menos plantel O Juventude Vai poder Se beneficiar disso Agora Eu só quero Agora eu só quero Reforçar mais uma vez Uma situação Que é a seguinte Cada torcedor Ele é O maior apaixonado Pelo clube dele Isso aí Ninguém é mais torcedor Do que ninguém E pra todo torcedor O seu clube Tem o uniforme Mais bonito O time mais massa O hino mais bonito Tudo assim Todo torcedor Ele tem essa visão No entanto Se eu olho de fora Se eu tento Fazer esse exercício Cara É inadmissível O Juventude Ter 7.300 sócios É inadmissível Inadmissível Pra gente Pra os 7.300 Como eu São tão juventudistas Quanto eu Os outros 7.299 Que a gente fica querendo Que tenha time Cara Não dá O Juventude Não tem Eu sou completamente Contra uma inviabilidade Do clube Pra tentar trazer Jogadores Que não estão Do tamanho Que a torcida Os outros O restante Da comunidade De Caxias Que simpatiza Com o Juventude E não é sócio O Juventude Precisa Mais O Juventude Tem dado mais Não tô falando Pros 5.000 Que vão no estádio Tô falando Pra cidade Pras pessoas Pras pessoas Que simpatizam Com o Juventude Não pros Caxienses Lógico Mas tipo assim Pra ter um time Na Série A A comunidade Tem que abraçar Com mais força Hoje eu tava vendo Curitiba E Palmeiras Que o Palmeiras Passou o rodo Que era um time Maço O Couto Pereira Lotado O Jacone Não lotou Nesse ano O Alessandro Se bem O problema Do Jantucci É não ganhar Em casa De time Do mesmo nível Entregaram Os doces O Jonas Marrone Gubert E agora Ficou sabendo Da história Do Jantucci Gastar 500 mil Em iluminação No estádio Está sabendo? Cara Posso responder? Desculpa Desculpa Justamente Importante Jonas Com todo respeito Isso é uma questão Muito subjetiva Eu enxergo A gente já soube De coisas Escabrosas Dentro do Juventude Todo mundo Ficou sabendo Quando o Juventude Investe em patrimônio Eu talvez Por ser neto De italiano E tudo mais Eu vejo O crescimento Do clube Eu não fico Chateado com isso Muito pelo contrário Cada vez Que o Juventude Ele faz Investe Em melhorias No estádio Eu sinto Que o Juventude Se torna mais forte Que o Juventude Se torna maior Eu vejo isso Eu prefiro 500 mil Na iluminação Do que 500 mil Na mão do Tiago Neves O Alessandro Se bem Marrone Acho correto Investir em iluminação Aí se vira Da lanterna Essa foi bem Alessandro O Carlos Capelini Eu acho Que um cara Que está fazendo Falta de juventude É o Wagner Está bem Na vila Na vila No Vila Nova A questão do Wagner É que o Wagner No ano passado Ele abandonou Bem na época Que o Juventude Está precisando dele Aí o Chico Assumiu a bronca O Wagner Saiu Faltando três rodadas Ele saiu Saiu Então é esse tipo De personalidade Aí não dá O Juventude Os times assim Mais abaixo Juventude Havaí Eles tem que pegar A cara comprometido Agora em relação A bola O Wagner Jogou Jogou demais E ainda joga bem Para encerrar Depois a gente vai Para o nosso bolão Pois é Não sabia disso Até por isso Que perguntei Obrigado Amigão Valeu Gubert Um abração Aí Jonas Vamos ao nosso Palpitão Vamos ao palpitão Falando do Caxias Pode ser Gubert Permite falar do Caxias Agora Começamos pelo Caxias Nona rodada Neste domingo Marcílio Dias Dois Caxias Um O Tomar Falou que dá Caxias Dois A Um Gubert Falou que dá Um a um Eu falo que dá Também Um a um Puxar o saco Dos meus amigos Décima rodada Sábado Às três horas Calma Gubert Calma Vai dar tudo certo Décima rodada Sábado Às três horas Caxias E Cascavel Tomada Dois a zero Para o Caxias Dois a zero Gubert Um a um Um a um E eu acho que vai Dois a um Para o Caxias Até agora No palpitão Eu tenho Eu acertei Seis palpites O Tomada Acertou cinco E o nosso campeão É o Gubert Acertando quatro palpites E dois resultados Então até agora O Gubert Acertou dois resultados No palpitão Da série de agora Vamos para a série A No último No última quarta-feira Juventude Um Atlético Paranense Três Gubert Porque dá Dois a um Para o Atlético Tomada Não Dois a um Para o Juventude Tu tá louco Cara Tu nem briga Depois os caras Me pegam Rapaz Tu é Você tá O palpite Pelo menos De vitória Tu tá louco Rapaz E eu falei Que dá também Um a um Esse jogo Ou seja Ninguém acertou Na décima rodada Décima primeira rodada Corinthians Dois Juventude Zero Gubert Bem animado Foi o que dá Zero a zero Tomada Foi o que dá Dois a um Portanto Acertou o palpite E eu Gubert Qual falei O resultado Dois a zero Dois a zero Para o Corinthians Teve um gol No lado Do Juventude Né Teve Ou não Não A gente não faz gol Ah tá bom Só pra acertar O resultado Portanto Eu acertei O resultado E o palpite Que dá Dois a zero Para o Corinthians Terça-feira Nove e meia da noite Juventude Santos Gubert Dois a um Para o Jô Dois a um Para o Juventude Tomada Dois a um Santos E eu acho Que dá Dois a um Para o Juventude Também Limitando Dois a um Para o Juventude Sábado Às quatro e meia Atlético Goianense E Juventude Vai coçando a cabeça Gubert E o resultado Atlético Goianense Juventude Isto Dois a dois Dois a dois Tomada Dois a um Para o Atlético Goianense Dois a um Eu acho Que dá Um a zero Juventude Vamos Aos palpites Aqui Até agora Eu acertei Três palpites E dois resultados O Tomada Três palpites E o Convertido Dois palpites E um resultado Então Parabéns A todos Parabéns Marroni Marroni 2 a 1 Caxias Sobre o Cascavel O Alessandro Se bem Falou que dá Caxias 1 a 0 1 a 0 Se chover 0 a 0 O Regis Caxias 2 a 1 Cascavel Ó Caxias 2 O Regis É bom E o Juventude Conforme Marroni Vai patar com o Santos Em 0 a 0 Quero aproveitar E mandar Um abraço Para quem está nos acompanhando Aqui Vamos à nossa lista O Celso Menegúcio O Regis Danieluz O Bruno Sartor A Veridiana Marcílio O Jean Mazheiro O Ednei Zanotto O Carlos Capelini Luciane Damiani Também o Alessandro Seben O Fabrício Cogueto Então A nossa grande audiência Seu destaque final Rafael Esgalione O Gusto está dormindo ali Não Eu estava ouvindo aqui As participações Seu destaque final Tomada Seu destaque final Vai para a minha Eterna namorada Ana Paula Grit Que hoje Correu a Maratona Internacional De Porto Alegre Fez 8 quilômetros Quanto? 8 quilômetros Está aqui até A medalha dela A gente já voltou aqui Alguém tem medalha Parabéns Ela chegou em terceiro lugar Mentira Olha só É de participação Não, estou brincando É de participação Fantástico É que a gente falou Porque era medalha de bronze Mas cara É um modelo para mim De perseverança Proatividade Resiliência Porque ela botou na cabeça Que ia disputar Essa maratona Foi treinar no frio Na chuva E hoje de manhã Estava um frio Cara Estava um frio Aqui em Porto Alegre O vento do Guaíba Que chegava a cortar a orelha E ela levantou Correu Então Vai um Um beijo especial Para minha esposa Minha eterna namorada Mas Eu sou romântico também Não sou bravo Repete Tomada O Sgarione É romântico também Não é só raivoso Tem só raiva É, pessoal Acho que eu sou raivoso Não, sou um cara Bem tranquilo E outra coisa O presidente do Caxias Só assiste a live Quando eu não elogio Quando eu elogio Ele não assiste É sacanagem Convertir seu destaque Pinal Bom, queria então Mandar um abraço Para todo mundo Que tem namorada Para os namorados E tal E Né Né E Dizer que O amor é lindo E queria E queria também Mandar um beijo Para minha namorada Para minha namorada Onde quero que ela esteja Né Ah Bom Onde quero que ela esteja Que informação é essa Não, eu não sei Né Vai sabendo Daqui a pouco O destino já está traçado Então quero mandar um beijo Para ela Não tive a oportunidade De conhecê-la Mas Que desejo Que tenha um excelente Domingo De dia dos namorados E vocês Pela parceria de sempre Para encerrar aqui A participação Do Alessandro Seben Abraços pessoal Mandando a gente ir embora Em últimos dois registros Em últimos dois registros Minha avó completou 96 anos O último Que ia falar Parabéns Ah Então parabéns Pelos 96 anos E o último registro Infelizmente Uma notícia triste Que hoje teve falecimento Do radialista Ricardo Ló Ele trabalha Com Miriam Caravaggio De Faltilha Então meus sentimentos A toda a família Chegou a conhecer Não Eu vi Eu li Eu não sei se agora Mas eu li Que ele tinha 40 anos De Rádio Miriam Cara Olha só Que legal isso 40 anos Imagina O cara era patrimônio Do rádio Meus sentimentos A família Mas assim Apesar da dor Da perda O que a gente tem Eu sempre digo Quando minha mãe morreu Eu digo assim Eu não sinto Tristeza Pela minha mãe Ter falecido Eu sinto saudade Que é diferente Porque eu acredito Que um pedaço dela Vive em mim E esse jornalista 40 anos Cara É motivo de orgulho Para a família Foi um jornalista Que entrou Para a história Dessa rádio Então apesar da perda E deu detalhe Tomada Ele estava indo trabalhar Ele estava indo trabalhar Hoje de manhã É o destino Mas cara Que história 40 anos Imagina É sensacional Isso é Fantástico Pessoal Obrigado pela audiência Temperatura em 7 graus 9 horas 17 minutos Aquele abraço Até o próximo Fim de semana Tchau 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 Tchau